Vamos para mais uma aula então, criando o braço, e da mesma forma que a gente fez as outras partes do corpo, a gente vai gerar geometrias para poder fazer um braço bacana, certo? Vamos começar então fazendo um cilindro, então eu venho aqui em Mesh, em Cylinder, e o nosso objetivo é primeiro pegar a grossura do braço e depois o tamanho geral do braço, e aí então a gente vai dividir. Então vamos lá, primeiro aperto o S para diminuir aqui a escala, depois eu levo ele lá para cima e tento acertar essa escala para ficar mais ou menos do tamanho do deltóide que eu já tinha produzido aqui para esse torso. Então esse tamanho aqui está mais ou menos bom. Então o que eu vou fazer agora? Vou escalonar de forma que ele fique do tamanho final do braço. E o tamanho final do braço, uma medida padrão que a gente pode ter, para nunca errar, é que o braço tem o tamanho do início do ombro até o início do cavalo. Então olha lá, ou seja, o tamanho do torso, olha aqui, mais ou menos o tamanho do torso. Esse tamanho aqui está ótimo para a gente, certo? Então eu vou olhar de lado agora, olha lá, e boa! Então esse daqui é um bom braço, olha só que legal, já está um bracinho mais interessante, só que a gente vai dividir para poder fazer algumas questões um pouco anatômicas, tá? Então vamos lá, eu vou olhar de lado, vamos lá, olhando de lado, apertei 3 no teclado numérico, e aí eu aperto o CTRL D, levo o E, SHIFT D, perdão, e aí eu levo ele aqui para o lado, e vou diminuir, muito bem, diminuir, agora eu vou duplicar, opa, por que eu dupliquei a cabeça? Vou duplicar mais uma vez, e vou levar ele aqui, olha, os dois estão do mesmo tamanho, então eu pego os dois e amplio, né? Opa, até eles ficarem mais ou menos ali do tamanho do anterior, ô meu Deus do céu, não estou apertando SHIFT direito, agora foi. E aí eu dou um clique aqui, boa, e esses dois aqui agora vão representar o braço e o antebraço. De forma geral, braço e antebraço tem mais ou menos ali o mesmo tamanho. Acontece que a parte do braço tem o ombro, né, que tem o deltóide, que tem um voluminho aqui em cima, e que junta um pouco com o tamanho do trapézio e tal, e ainda tem o bíceps, que às vezes, né, quando ele está aberto ele desce um pouquinho, então a gente tem mais ou menos uma sensação de que o braço é um pouco maior do que o antebraço, mas isso vai literalmente variar de algumas pessoas, né, depende da genética da pessoa aí, depende de como que você vai atribuir esses espaços, bacana, mas de forma geral a gente vai deixar os dois iguais, porque isso daqui é um cartoon, vai ficar bem bonitinho, certo? Então vamos lá. E também se tem uma diferença, é pouca coisa, né, principalmente na hora que a gente mexe. Uma coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, é diminuir esse antebraço, porque o antebraço ele é um pouquinho mais magrinho, né, então vamos lá. Eu vou clicar aqui na escala, e aí eu vou diminuir só essa parte aqui da escala, ó lá, ó. Boa, então já temos duas geometrias aí mais interessantes, bacana? E propositalmente, eu vou pegar esses dois aqui, ó, e vou diminuir agora um pouquinho mais, ó. Aí você fala, poxa, mas não estava bom aquele tamanho? Você tinha falado que estava bom? Estava? Então, eu diminui só um pouquinho, porque eu vou colocar algumas geometrias em cima, tá? Primeiro eu fiz um formato que eu falei assim, ok, tá legal, e agora na hora que eu vou começar a colocar um monte de geometria em cima, ele vai acabar ganhando um pouco mais de corpo, então eu diminui um pouquinho. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Ó lá, ó. Eu vou começar com um deltóide, que é esse músculo do ombro aqui em cima, então eu vou fazer aqui uma mesh e um UV sphere, tá? E aí eu vou diminuir. Ah, mas você já não tem um deltóide ali em cima representado no torso? Tenho. E da mesma forma que eu tinha feito a perna, eu vou refazer esse músculo aqui, tá? E se eu precisar, eu diminuo ele depois, tá? Depois eu diminuo no torso, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima um deltóide, ó lá, ó, a parte do ombro, pra gente poder aí se guiar, tá bom? Olha só, esse é o primeiro. E agora, o que eu vou fazer? Vamos fazer um bíceps aqui, ó. Vou pegar essa bolinha, vou duplicar, vou levar ela aqui pra frente, e agora eu vou escalonar ela de várias formas. Primeiro, eu vou deixar ela mais fininha, assim, e vou aumentar ela um pouquinho. Então, aqui que eu falo que, nesse momento aqui, eu vou fazer com que essa bolinha, né, ela passe um pouquinho do limite aqui, e de frente, olha lá, ela tá com uma cara de bolona, não quero isso. Eu vou diminuir aqui, até eu poder ver um pouco a grossura do braço, tá? Então, olha só, o bíceps, pro nosso personagem Cartoon, ele vai deixar um pouquinho visível nos cantos, tá bom? Então, olha só, e aí eu vou levar esse cara aqui um pouquinho mais pra frente, ó, ótimo. Então, tá aí, ó, tá vendo, ó? Já criei aqui, ó, uma sensação de braço, ok? Uma coisa que eu vou fazer agora, então, é o seguinte, bom, eu tenho aqui a parte do braço, tá? Normalmente, essa parte aqui do antebraço, ela é um pouco mais volumosa. Existe aqui alguns músculos, alguns vários músculos que saem, né, que eles se estendem ali até o pulso, tá? O que é mais visível e que acaba sendo maior é o que sai do braquial aqui, né, que ele tem o próprio nome de braquial, e aí o músculo, ele vem pra cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar o deltoide, olha lá, vou duplicar o músculo que representa, aliás, a bolinha que representa o deltoide, vou diminuir, bacana, e em vez de deixar ele mais ou menos reto assim, ó, Eu vou levemente jogar pra cá, ó, tá bom? Levemente, porque eu sei que esse músculo aqui, ele vai ser um pouco mais proeminente, aí aqui vão ser um que vem pra cá, outro que desce, mas então, por enquanto, pra mim, pra uma blocagem interessante, aqui tá bom, tá? E aí o que eu vou fazer é puxar esse cara aqui um pouquinho pra frente. Ótimo, agora eu vou pegar esses dois, vou olhar de lado e vou dar uma rotacionadinha Aqui, ó Pra ficar aqui, ó Meio com meio, meio com meio, opa Olha lá, ó, meio com meio E eu tenho aí, ó, um estilo de braço mais ou menos pronto. Mais uma coisa que eu vou fazer antes de finalizar é selecionar tudo aqui, ó Tá? Vim de lado e rotacionar ele aqui, ó Muito bem E agora, olha pra que serviu o meu deltoide aqui em cima Pra eu poder ter uma base pra encaixar, né? Porque círculo sempre é círculo, não importa de que posição, um círculo sempre é círculo E aí ele me deixou bonitinho aqui, olha só que legal, ó Já meio que já formou o braço, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Seleciono um por um, clicou, 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 clicou E ctrl J, bacana? Ctrl J mesmo, às vezes é ctrl E aí depois eu venho aqui em object Vamos lá aqui no apply E depois do apply, all transforms Se você gosta de tecla de atalho, você pode apertar ctrl A, tá? Ó lá, ctrl A, ele vem direto pro all transforms, tá? Aqui é o apply, ó Ctrl A, apply, all transforms E aí eu deixo o centro aqui, ó Que é o que a gente vai precisar pra fazer Pra duplicar ele depois, né? Então vamos lá Vamos aqui agora em sculpting Primeira coisa que eu vou fazer, que eu tô nesse carinha aqui É, vem no symmetry Mais x, tu menos x Ó lá, ficou legal Boa E agora eu vou dar Vou ligar a simetria Ó lá, liguei o mirror Mesma coisa do que ligar aqui E agora eu vou, literalmente, fundir tudo Vem aqui Vou colocar um 0.05 Bacana? E aí eu vou dar um remesh Ó lá Boa Então pra não apertar shift em tudo logo de uma vez Vamos fazer o seguinte Apertar shift só nas junções, né? Ó lá, ó Na junção aqui Na junção aqui Na junção aqui do lado Ó lá, ó Nessa junção aqui, ó De novo, ó Vamos tirar essa sensação De objetos, né? Ó lá, ó Tirei essa sensação de objetos Aqui também, ó Tirar a sensação de que são vários objetos Aqui Tirei a sensação de que são vários objetos E boa Tá bom? Legal Então, pra início Ó lá, ó Pra início A gente já tem aqui Um Um bom Início aqui de braço Bacana? Tá bem certinho Mas eu quero fazer algumas alterações aqui Primeiro A primeira alteração É que essas bolinhas aqui Elas tem que descer um pouquinho, né? Lembra que eu falei? São São Modelos, né? São músculos Que vem até aqui embaixo Então o que eu vou fazer É pegar aqui o stripes Tá vendo, ó E aí Esse lado aqui, ó Eu vou fazendo vários Vários morrinhos Olha só Fazendo vários morrinhos Até chegar aqui embaixo, ó Na intenção de fazer ele ir Ó lá, ó Perdendo volume Tá vendo? E não uma bola Olha só Perdendo volume Ah, me atrapalhei aqui, Tabajara Então faz o seguinte Aperta a barra no teclado numérico Olha lá, ó Boa Eu posso vir aqui agora Olha lá Passo aqui Vamos virar aqui Bom Isso tudo aqui, ó Essa parte aqui de trás Eu vou afundar bem E vou fazer de novo Olha lá, ó Aperto com força aqui Que eu dou caneta E aqui menos, né? Pra fazer uma rampinha Tá vendo? Aperto com força e menos A ideia é literalmente Fazer uma rampinha Olha lá, ó Uma rampinha E Boa Tá aí, ó Né? Vou dar uma apertada aqui Vou dar uma apertada aqui Tá aí, ó Tá? Então lembra que eu falei? O músculo que vem aqui, ó Né? Que vem desse lado aqui Perdão Não, é desse lado aqui mesmo Ele vai vir aqui Mais forte E aqui eu vou dar uma afundadinha Nele, ó Tá bom, ó Só pra saber que tem um Músculo vindo pra cá E um músculo vindo pra cá Ó, são dois, tá? Eu tô tentando fazer É... O menos Mostrar o menos As quantidades de anatomia Possível Pra quem tá começando agora E quer só uns volumes, né? Então eu até fiz uma live Esses dias aí Mostrando a anatomia Do meu personagem E tudo mais, né? A gente pode fazer ainda Bastante coisa Em relação à anatomia Mas nesse caso aqui, ó Eu quero só Deixar ele bonitinho Tá? Pra ele Pra vocês conseguirem fazer Junto comigo aí Um Um Bracinho bonitinho Relativamente anatômico Tá bom? Então vamos lá Eu vou apertar aqui agora O A barrinha Tá aí, ó Boa Ficou bem legal agora Esse bracinho Tá bom? E aí o que eu posso fazer aqui É uma barrinha assim, ó Que vem desde aqui de trás E vai parar aqui no meio, ó Uma única barrinha Que vem desde trás E para no meio, ó lá Uma única barrinha Que vem desde trás E para no meio Bacana? Então o que que é isso? Isso daqui é um tendão Que tem aqui De todo um sistema Mais Mais complexo Que tem aqui atrás Dos músculos Mas normalmente A gente vê bem Essa parte desse tendão aqui Reto Que acaba no cotovelo, tá? A parte do tendão reto Que acaba no cotovelo O que a gente vai ter aqui Seria o tríceps, né? Esse daqui é o tendão do tríceps Então a gente até pode falar assim, ó Ah, faz uma bolinha desse lado E uma bolinha desse lado Né? E depois Ó lá, ó Mexe Ó lá A gente já tem aí Uma intenção De tríceps Com o tendão E com o cotovelo Mas isso daqui já é muita coisa, né? Igual eu falei assim Ah, vou deixar aqui Um pouco mais forte Depois eu vou deixar aqui Um pouco mais fraco Né? Então É É só É só Volume A gente tá fazendo só um volume bacana Pra ficar legal Pra terminar então Aqui no nosso deltoide O que eu vou fazer É um formato de V, tá? Ó O deltoide ele termina aqui Nessa parte desse braço Em formato de V Olha só Ó Aqui, ó Tá, ó Em formato de V Vou puxar aqui, ó Em formato de V E pronto Tá aí, ó Eu fico me forçando A não Falar muito de anatomia Nesse vídeo Pra gente conseguir Só um personagenzinho Blocadinho Bonitinho Aí vocês veem que eu não consigo, né? Eu começo a fazer Eu paro Não, só uma bolinha ali Vou tentar me segurar Então vamos lá Só pra todo mundo conseguir chegar Num resultado bacana, né? Senão eu começo a fazer muita anatomia aqui A gente tá começando E boa Mas é que eu fico assim Ah, dá pra fazer um negocinho ali Vamos fazer junto Um negocinho ali pequenininho Vamos lá Então O que que eu vou fazer? Vou vir aqui no layout Vou trocar pro Pro torso, tá? Volto aqui pro sculpt E agora eu vou afundar Vou apertar o control aqui, ó E vou dar uma afundada Nesse cara aqui, ó Tá? Vocês não tão vendo? Então aperta aqui Ó lá A barrinha Pra dar uma afundadinha aqui, ó Afundadinha de leve Bacana? Eu ainda quero essa estrutura aqui, ó Porque essa estrutura me garante Que o peitoral Vai tá ligado Ó lá, ó Ao deltoide, tá? De novo Sisteminhas do músculo Um liga no outro É uma coisa complexa Mas A gente sabe aqui Que o peitoral Ele gera aqui um volume Que vai direto pro Pro deltoide, né? Então eu vou voltar pra cá, ó Então tá aqui, ó Tá vendo? Eu gosto desse sisteminha aqui E aí o que eu posso fazer É forçar Essa linha do bíceps Pra ficar perto da linha do peitoral Olha eu de novo aqui já Querendo fazer coisas mais complexas Mas tudo bem Vamos lá, ó Isso daqui, ó Tá vendo? Tá, ó Então olha só O deltoide Ele vai fazer Essa linhazinha pro peitoral, ó Tá vendo? E nós temos um Frank aqui Mais atlético Né? Eu tô fazendo aqui uma coisa Mais ou menos anatômica E ele tá Ficando com o corpo atlético, né? Lembrando que se você quiser Fazer qualquer alteração Divertida, né? Como isso daqui é um Frank A gente pode pegar esse ombro aqui, ó Dar uma esticadona aqui, assim, ó Deixar ele retão, ó Tá vendo? Bem retão Tá? Pode vir aqui na perna Vamos lá na perna Olha lá, ó Eu vim aqui na perna E eu quero deixar uma coisa mais retona Você puxa aqui, assim, ó Sei lá Faz umas coisas mais retonas, assim, ó Pra ficar uma coisa mais Mais monstruosa mesmo, né? Então nesse caso aqui Eu tô só fazendo uma anatomia mais bonitinha Bacana Vamos voltar aqui Olha lá, ó Monatomia mais bonitinha Pra gente ter um início de trabalho E pra que vocês consigam aí Usar isso também Esses conhecimentos depois Em qualquer outro personagem, tá? Então, olha lá Vou trazer ele aqui E... Boa Ah, eu vou ficar fazendo um monte de coisa aqui Que é mó legal, olha lá Vou pegar... Aqui eu peguei o inflate, tá? Só pra dar uma infleitada aqui Aí esse daqui Olha lá, pronto, ó Tá vendo? Tá aí, ó Juro que eu parei agora E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mão no próximo vídeo Mas esse daqui tá bem bacana Olha lá, ó Chegamos num resultado bem legal Do nosso Frankzinho Do bracinho dele Tá? Então ele tá bem interessante aí Bacana? Bom Eu vou... Pra quem chegou até o final do vídeo Vamos aqui a mais uma diquinha rápida Aqui é o seguinte É... Às vezes, né? Os personagens eles ficam com cores diferentes, né? Você fala assim Poxa, mas por que ele tá com cor diferente, né? Então eu vou clicar aqui agora na cabeça E vou entrar aqui no Sculpt Olha só, ó Aí o que acontece Esse daqui tá com uma cor diferente, né? Então, por quê? Bom Ele fica aí propositalmente um pouco mais claro Tá? Porque basicamente a gente tá pedindo isso Existe um auxiliar Logo aqui do lado Aqui em cima, tá? Aqui tem a barra de brushes E logo abaixo tem alguns auxiliares de viewport Bacana? E tem esse cara aqui, ó Ele tem um auxiliar Se você clicar aqui, ó É um auxiliar que chama Fade e Native Geometry Tá vendo? É... Você deixa com uma cor diferente As geometrias que você não tá usando Eu posso até forçar isso daqui, ó Pronto, ó A geometria que eu não tô usando Fica bem escurona, tá vendo? Ou eu posso deixar ela mais assim Se por um acaso isso estiver te atrapalhando de alguma forma, né? Porque você... Ah, pô, tá parecendo que o Frank tá de regata, né? Aí você fala assim Não Então você vem aqui e desliga, ó Tá vendo? Pronto Aí agora Você não precisa É... Daquilo pra se orientar Pra saber em qual geometria você tá Aí você pode continuar esculpindo Mas vendo aí tudo, né, ó Com a mesma corzinha Bacana? Então esse foi um extra aí Pra quem ficou até o final do vídeo Certo? Então Até o próximo vídeo Falou pra vocês A gente vai fazer a mão no próximo, hein? A mão é complexo Será que vocês conseguem fazer? Espero que sim Vamos lá Até o próximo Não esquece de curtir aqui o vídeo De dar um like De se inscrever no canal E se você quiser ficar sempre sabendo É... Das minhas lives, tá? Ontem eu dei uma live Foi uma live surpresa De repente sobrou um tempinho Pá, fiz uma live Você clica no sininho Porque quando você clica no sininho Vai o link das minhas lives que eu faço E aí nesse link Você vai ficar lá no seu e-mail Você vai poder clicar e voltar pra live Quando você quiser Porque nem sempre a live fica disponível Nos meus vídeos, tá? Porque eu gosto de deixar os meus vídeos ali É... Limpinhos, né? Tipo vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4 Aí de repente tem uma live nada a ver no meio Então eu escondo aquela live Né? Então se você tiver esse link Quando você clica o sininho Você consegue ver essa live As lives normalmente não são conteúdos As lives normalmente são Alguma diquinha que eu tô conversando com o pessoal Ou então eu ligo pra modelar alguma coisa Que é pessoal minha Eu tô modelando e conversando com a galera Então não é nada de conteúdo Que as pessoas percam do meu vídeo Quando eu tiro do ar Mas eu não gosto de deixar uma coisa muito jogada no ar Então se você clicar no sininho Vai vir um link pra você E você pode acessar depois a live Quando você quiser Beleza? Então falou Até a próxima Tchau 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 Tchau